Um ex-aluno do mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação do campus da UFC de Sobral acaba de publicar um artigo em uma das mais renomadas revistas científicas do mundo, a Science. Atualmente, Pablo Lara, que é peruano, faz doutorado em uma universidade francesa e publicou o estudo com outros 12 pesquisadores. Esse estudo é super importante porque pode ajudar a salvar vidas. Isso porque eles conseguiram monitorar terremotos no Haiti utilizando inteligência artificial e sensores de baixo custo que são instalados na casa de pessoas comuns. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Pablo Lara. Pablo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a primeira coisa que eu fiquei curiosa é para saber como é que você veio parar aqui no Ceará, como é que você conheceu a UFC e por que você decidiu estudar e fazer o seu mestrado aqui. Eu trabalhava no Instituto de Oficio do Peru, que é o Serviço de Inteligência. no Peru, fazendo o Avalocínio. E o meu tutor me falava que seria bom eu fazer o mestrado para eu crescer. Aí eu pesquisei por bolsas para mestrado no mundo. Mas eu sempre gostava do Brasil, porque eu me lembro que desde pequeno eu gostava de fútbol, né? Então eu fui ao site da Organização dos Estados Unidos e eu concursei por uma bolsa de melhor projeto. Eu ganhei a bolsa no Brasil e então eu tive que escolher que universidade eu ir. Aí eu peguei a universidade onde tem o estado mais quente, né? Eu gostava, mas também pesquisei pela universidade. Eu vi quais são os artigos que a UFC publica, né? E eu gostei. Eu contatei ao professor Alexandre aí, antes de eu ir. E gostei do trato, eu propuse meu projeto. E eu acerto, graças a Deus deu certo. E eu fui para lá, para lá, acho que são mais de oito horas, nove horas de viagem. Pablo, assim que você terminou o seu mestrado, logo você ingressou no doutorado, que é inteligência artificial aplicada à sismologia. Eu queria saber como é que a experiência e os conhecimentos que você adquiriu aqui na UFC foram importantes e contribuíram para isso. Eu não estaria onde eu estou agora se eu não tivesse feito o mestrado da UFC. O mestrado da UFC me deu as minhas ferramentas para eu poder ter o que eu faço agora, que é o que é fazer o sistema de alerta sísmico em tempo real. Quando acontece um terremoto, eu estou fazendo o sistema aqui no Peru para que as pessoas saiam das casas antes de que o terremoto chegar a eles. Então, eu estou fazendo isso com inteligência artificial. Eu aprendi a inteligência artificial na UFC. A UFC foi que me deu essa ferramenta. O Peru me deu a ferramenta da sismologia. Então, eu uni os dois para tentar fazer algo que salva a vida das pessoas aqui. Porque os terremotos são muito fortes. Um terremoto de sete, oito, pode matar mais de cem mil pessoas. Então, se elas saem das casas, fica vivendo. Então, nesse sentido, a UFC me deu essa ferramenta para eu poder fazer algo muito bom para o país. Agora, me fala um pouco sobre esse estudo que acaba de ser publicado na Science e que ganhou todo esse destaque internacional. O sistema, temos sensores na costa do Peru, os sensores cada um. Quando acontece um terremoto, o primeiro sensor que percebe que tem um terremoto usa só três segundos do sinal do terremoto. Com esses três segundos, mediante a inteligência artificial, eu estimo a magnitude e a localização do terremoto. Com isso, eu alerto a população perto do terremoto para sair das casas. Agora, o artigo da Science que você me perguntou, eu faço só a detecção do terremoto, mas eu coloquei a mesma metodologia, mas no país Haiti. No Haiti. Em Haiti, com esse algoritmo que eu fiz, eu tento estimar quanto é o número de réplicas depois do terremoto. Porque depois do terremoto tem muitos terremotos depois do terremoto forte. Tem muitos, muitos no Haiti. Então, com as primeiras 12 horas e com a inteligência artificial, eu estimo quanto é o número de terremotos depois, em um mês, por exemplo, para que as pessoas possam saber o que acontece. E de forma prática, esse método de detecção dos terremotos, ele já vem sendo aplicado? Eu já o instalei aqui. Temos, sim, é feito, já temos uma estação que está monitorando constantemente e eu tenho isso em Lima. Em Lima, eu tenho uma estação aí que, se acontece um terremoto, avisa a população aí. Então, me envia o e-mail a mim e envia o SMS, o texto, ao celular. Já está sendo funcionado, mas ainda precisa funcionar em mais estações. Para isso, precisamos construir as estações no litoral do Peru. Eu queria saber, para a gente concluir, qual é a sensação de, por meio do seu trabalho, por meio da ciência, você puder ajudar a encontrar uma solução para um problema que, como você me falou, é tão grave no seu país? Eu me lembro de que, quando eu estudava na graduação, eu ia com o bus, o carro, para a minha universidade. E, em esse trajeto, você olhava nos montes, nos cerros, casas. Casas de pessoas que não têm muito dinheiro, são pessoas humildes. Aí você pensa, se acontece um terremoto, tudo isso está. Com certeza. Então, eu já trabalhava no Instituto Geofísico e pensava, algum dia eu vou salvar esse país. Porque as pessoas que têm uma estabilidade econômica têm casas um pouco bem fabricadas. Isso não cai. Mas as pessoas que, infelizmente, são mais humildes, são pessoas muito boas, não é necessário, não é justo que elas sofram. Então, minha principal motivação foi essa, tentar ajudar as pessoas. E não importa se eu não durmo quatro ou cinco horas, se eu durmo por dia três, quatro horas, não importa mais. Tentar salvar vidas é algo que eu nunca pensei. E é algo que é maravilhoso, na verdade. É uma satisfação enorme ficar com esse sentimento. Eu prometi. especially today